Hi folks, eu sou o Gil e você está assistindo ao canal Stamina Light Acumular não é exatamente uma coisa que eu gosto de fazer, na verdade eu geralmente sou bem desapegado das coisas Mas caixas eu devo assumir que tem um fraco por caixas, caixas eu acho bem legal Eu gosto da experiência de unboxing das coisas, veja como é legal, vem aqui um birço Vem aqui cabo, mas enfim, vem manual, adesivo, uma série de coisas que eu acho que engrandecem muito O que você tem antes de comprar, antes de jogar, antes de pegar os seus produtos em mãos e efetivamente usá-los São coisas que eu acho muito legais, olha essa caixa aqui por exemplo, eu acho maravilhosa É de uma caixinha de som bluetooth e aí você abre e tem esse algodão, tem essa espuma E vem aqui ó, as coisas vem dentro de uma caixinha, acho muito legal assim E no mundo dos videogames eu acho que, pra falar a verdade, esse modelo de vídeo de unboxing né Como a gente tem no Youtube hoje em dia, acredito eu que foi muito popularizado pelos videogames Principalmente lá em 2013, quando saíram os consoles da nova geração né Que agora já não é mais tão nova assim Eu gosto de perceber os padrões na verdade, os padrões que a gente tem dentro do mundo dos games Por exemplo, a Nintendo, ela tem sempre essas caixas em formato de gavetas Então, essa aqui por exemplo, a caixa do Game Boy Advance É uma edição especial, mas dá pra você perceber como é a caixa né Ela tem esse formato, olha ele tirando aqui, igualzinho a uma gaveta Essas imagens são do The Relaxing Land inclusive, só pra constar Aqui a gente tem também a do 64, você pode ver que ela também tem esse formato de gaveta muito legal E aqui a do Wii U, que é da época do 3DS também, formato de gaveta Aqui eu tenho a do DS né Que bom, vocês já sabem que eu adoro o Nintendo DS Principalmente o DS Lite, acho muito lindo E ele vem nessa caixa maravilhosa Você pode ver aqui como ele abre né, exatamente igual a uma gaveta Tem até uma alcinha pra puxar aqui dentro ó E aí a gente abre aqui E eu gosto de uma outra coisa em relação aos consoles mais antigos Principalmente que eles vinham com muita coisa extra Aqui tem alguns manuais, aqui tem um manual até do Wi-Fi, olha só Vários papéis aqui, isso daqui eu nem sei o que é Tem outro papel que eu também não sei o que é Coisas do Club Nintendo, da revista Nintendo Power Tem um manual até do Picture Chat, olha só Mais coisas do Clube Nintendo né E aqui finalmente o manual do console em si né Um manual bem legal, inclusive com uma ilustração bem bonita aqui na frente Do DS em Lineart né E esse manual é preto e branco Mas ele é bem legal Tipo se você depois de ler isso daqui não souber como usar o DS Meu amigo, meu amigo Tem também um carregador sobressalente aqui Porque o meu DS veio com dois Então bom, um tá aqui, o outro eu guardei em algum outro lugar Vamos colocar isso daqui de lado Essa foi a caixa do DS Eu tenho também a caixa do 3DS Olha que bacana 3DS inclusive que eu nem tenho mais o 3DS pra falar a verdade Eu vendi Mas a caixa acabou ficando aqui em casa Então que legal né Eu nunca sei qual o lado certo que abre Eu acho que é o outro lado Essa daqui tá um pouco mais judiada Mas ela já veio assim pra mim E assim, eu acho que a caixa do 3DS tem até mais coisas, mais papéis do que a própria caixa do Nintendo DS Ela é uma caixa que só de você pegar ela já é pesada Então olha só o tanto de papel que vem aqui Isso daqui logo de... Olha pra vocês verem um rasgado Isso daqui logo de começo é um Quick Start Guide né Isso daqui é um outro Quick Start Guide Só que em outro idioma E aqui tem o Quick Start Guide em português Olha só que legal, muito bom E tem esse super manual do 3DS que já é um manual colorido Já dá pra ver pela capa né E ele é muito gigantesco Lógico, ele é aquele tipo de manual que vem em vários idiomas Então muita coisa se repete Mas olha o carinho que eles tiveram Olha essas páginas É um manual de muito boa qualidade E todo colorido né Que nem precisava ser Mas eles colocaram Aqui tem também os R-Cards Que acho que vocês já devem saber do que se trata Mas aqui tem o R-Card do... Deixa eu só focar essa câmera Tem o R-Card do Link Do Kirby Do Mario Da Interrogação E da Samus São R-Cards né São pra você brincar com o 3DS Eu até mostraria Mas o 3DS tá longe E aqui tem a caixa do Switch Na minha opinião a mais sem graça Eles abandonaram aquele modelo de caixas Que são gavetas por algum motivo Não sei qual Talvez seja pra uma melhor otimização E aqui Tem uma máscara de Covid Mas enfim Era pra ter vários acessórios Que vem com o Switch né Aquele grip Não sei o que Eu uso straps Mas eles não estão aqui Na verdade alguns eu acho que eu até passei pra frente Porque eu não ia usar mesmo A Sony Quando se trata de caixas Ela é um pouco mais bagunçada do que a Nintendo Então por exemplo O PSP ele tem essa caixa Ele tem essa caixa aqui né Essa que eu tenho Desse jeito Essa caixa tá bem destruída Mas bom Ela pertenceu A um Gio de 10, 11 anos É compreensível que ela esteja desse jeito Mas a Sony Ela tem Várias outras caixas de PSP Bem diferentes dessa Essa daqui por exemplo Vocês já podem ver que ela é Bem diferente né Ela é mais quadradona assim E você abre ela De um outro jeito É uma caixa legal De todo jeito Eu já acho A do A do PS Vita Mais parecida com essa daqui Olha só Então pra vocês verem A caixa do Vita Eu não sei como que ela abre Exatamente Mas ela já tá Bem mais próxima Dessa caixa aqui do PSP Pelo menos Em aparência né Mas então Essa daqui é a caixa do meu PSP Originalmente vinha com um berço aqui né Igual Esse daqui Dessa caixa do controle Esse berço não tá mais aqui Eu acho que eu usei pra fazer alguma coisa de escola Quando era Quando era criança né A caixa do PSP Na minha opinião É o que tem os Os papéis mais interessantes Vamos dizer assim Então tem umas coisinhas inúteis Tipo Isso daqui que eu nem sei o que é Tem aqui um Guia de De suporte e segurança Sabe Tipo Tem também É Um 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 guia aqui de acessórios né Onde mostram as pessoas utilizando Tem uma menininha japonesa Bem bonitinha É Um guia De classificações indicativas né Pra os filhos das pessoas Não ficarem jogando GTA E depois elas falarem que Os filhos dela não podem estar em contato com um brinquedo tão violento né E aqui tem o quick start guide que é genial Aqui por exemplo tem um PSP em tamanho real Se você colocar o PSP aqui em cima desse Desse Dessa ilustração Ele é exatamente desse tamanho E você vai abrindo assim E você vai abrindo assim E ele vai se mostrando cada vez mais coisas Mais informações É Mais guias E Ele fica gigantesco no final das contas Parece um pôster Depois você fecha ele E ele volta a ter esse tamanho pequenininho Eu acho muito legal E aqui na frente tem um close up do PSP É o quick start guide mais legal que tem E todos esses papéis vinham dentro desse envelopezinho aqui Que até nele tem algumas coisas escritas Então eles não perderam É Nenhum Nenhum espaço né Nessa caixa Nesses materiais E também acho muito legal O que a gente tem aqui Então deixa eu guardar tudo aqui Em relação ao videogame Eu ainda tenho a caixa do meu Guitar Hero Tour Decades né Que é esse jogo de ritmo Que tinha o Guitar Grip E ele vinha aqui O jogo O Guitar Grip É Tem também uma Uma coisa aqui que eu não sei Exatamente o que é Olha só isso O que que é isso Eu tô achando muito estranho isso daqui Me parece algo Pro slot de Game Boy Advance Mas Pra o que serviria isso Não faço ideia Então ele vem aqui com Os adesivos né O que eu acho Bastante fofo Pra falar a verdade Mas eu Não Não utilizo esses adesivos Eu sou aquele tipo de pessoa Que guarda os adesivos do caderno Pra utilizar Numa ocasião importante Acabo nunca utilizando Então Esses daqui Tão tipo assim Aqui também Mas são bem bonitos Tem até o logo da Activision ali Olha só Olha o quanto esse jogo é velho né Cara Primeiro que Guitar Hero ainda existia Segundo que ainda era da Activision Aí vem aqui um manual Do Guitar Grip Que também é muito legal Aí apesar de ser Até tem algumas cores ali Mas é majoritariamente Preto e branco né É Tem um A capinha do jogo Aliás não é a capa que eu tenho né Uma outra capa Mas Mesmo assim é legal E aqui O manual do jogo em si Olha o meu gato Fazendo arte ali Na No lençol Que eu tô usando Pra colocar as coisas Pra não colocar as coisas no chão né O bicho invocou com Invocou com o lençol Então esse daqui é o manual do jogo Saiu correndo Beleza Esse daqui é o manual do jogo De Targaryen 2 Decades Manual simples Mas bem legal Eu acho que tudo isso faz parte né Daquele ritual Antes de você jogar De você pegar Abrir a capa do jogo Ver Ler o manual né Ver o que tem É E depois Efetivamente jogar né Eu acho que Que esse período antes do jogo Ele é muito valioso Muito legal Muito interessante Aqui tem o guia de segurança E saúde E que inclusive é maior Do que o guia do jogo Tem mais páginas Olha só É bem mais grosso Do que o guia do jogo Mas é isso daí Esse daqui foi Literalmente Um vídeo sobre caixas E agora Eu vou ter que arrumar Toda essa bagunça aqui Como vocês devem saber Eu sou o Gil Ficando por aqui Peace Out Out Amém.